Bom, no C Notícias desta quarta-feira a gente noticiou aqui o vazamento de mais material carregado de minério de ferro na barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, o que gerou um susto muito grande noticiado pelos veículos de comunicação do Brasil inteiro. Já são quase três meses depois daquela tragédia em Mariana e muito se fala sobre a poluição do Rio Doce. A gente ontem também mostrou aqui a questão de peixes encontrados mortos na região de Terra Alta. Para falar um pouquinho como é que está o trabalho de pesquisa e levantamento sobre os impactos na cara do Rio Doce, sobre esses problemas que têm ocorrido aqui na região, eu recebo o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, Luciano Cabral. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Esse novo vazamento aí desta quarta-feira gerou um susto muito grande. Há um risco de que esse material é pior e que já está ruim em relação ao Rio Doce? Olha, na verdade foi um deslizamento de um material da primeira barragem, que ainda estava no local, e ele então se desprendeu. Na verdade, o problema maior que nós temos ainda ocorrendo é o vazamento desse material na barragem e continua contribuindo para o Rio Doce com esse rejeito de mineração. Então, esse desprendimento, é claro, chama a atenção, é um fato novo e mostra ainda a fragilidade daquela região diante da chuva, diante dos intempéries. E nós estamos atentos e já pedimos, inclusive, a empresa que nos apresente qual será, qual é o plano que ela tem de contingência para a cidade de Linhares, né, dentro dessa realidade de um possível agravamento nesse acidente. A gente vê todos os dias muitas informações relacionadas a essa tragédia, que não deixa de ser uma maior tragédia ambiental do país, mas, assim, ainda não se sabe exatamente os reais impactos que isso causou, não só ao Rio Doce, mas também com relação ao oceano. E há essa dúvida, poxa, por que a água do Rio Doce ainda continua barrenta, se tanta água já desceu, depois de dois meses, por que a água continua com esse tom? Bom, foi o que nós falamos. Ainda continua havendo um desprendimento de material na origem. Então, tem um corpo hídrico ali naquela, que passa naquela barragem e essa água, ela era reutilizada na produção. Uma vez que o senhor não tem produção, essa água, ela vai encarreando esse material para o afluente que chega até o Rio Doce. É um riacho que passa ali, né? Exatamente. Ou seja, esse impacto não cessou ainda, porque o aporte ou a chegada de material no Rio Doce não cessou ainda. Então, enquanto nós tivermos aporte de material no Rio Doce, a chegada de material no Rio Doce, nós vamos continuar tendo essa cor alaranjada das nossas águas. A gente tem visto também a orientação de vocês, do meio ambiente, com relação ao peixe do Rio Doce. Ah, não se deve consumir, não se deve pescar, não se deve comer esse peixe. Apesar de ainda não existir um resultado definitivo de que se alimentar desse pescado vai fazer mal ou não. Por que a Secretaria ainda tem essa orientação? Por um princípio de precaução. Já foram feitas análises, algumas conclusivas, por exemplo, que esse material, ele não é tóxico de forma aguda. Então, não há uma contaminação aguda, ou seja, ele não é tóxico, ele não vai fazer mal para quem entrar no Rio, para quem toma um copo da água do Rio. Ele não vai se contaminar de forma aguda, ou seja, num primeiro momento. O que nós não temos ainda é um laudo técnico que nos afirme, que nos ateste que se você fizer uso dessa água ou de peixes que vivem nessa água durante um espaço de tempo maior, de médio a longo prazo, se isso vai trazer alguma consequência a médio e longo prazo, que seria uma contaminação crônica. Então, isso nós não temos ainda resposta. Por este motivo, por não termos a certeza que a longo prazo, a médio e longo prazo, isso possa reverter em um quadro de problema de saúde, nós estamos orientando, por enquanto, até que tenhamos a não consumir. É, na dúvida, né? Melhor não arriscar, né? Exatamente. A gente mostrou também, Luciano, a questão dos peixes encontrados mortos, alguns pescadores até fazendo a retirada desses peixes, levando para uma lagoa um pouco mais acima, na região de Terra Alta. O que houve exatamente lá? Olha, em Terra Alta, ela tem uma lagoa que tem um canal que liga o Rio Doce a ela. E esse canal, nessa cheia, nesses últimos dias, esse canal se elevou ao seu nível e rompeu uma barragem que tinha sido feita para evitar o contato entre o Rio Doce e a lagoa. E foi necessário que nós fizéssemos uma nova intervenção com uma barragem um pouco mais alta. E essa intervenção foi feita na alta do rio, na cheia do rio. Quando nós terminamos essa intervenção, o rio ainda estava cheio e a água ficou retida neste canal. Não chegou até a lagoa. Ficou entre uma represa e outra. Ficou não, ficou entre a represa e a lagoa. Entendi. E muitos peixes subiram porque todos os anos acontece essa cheia, todos os anos as lagoas de linha são abastecidas por essa água e os peixes sobem até a lagoa. Então, eles passaram e ficaram presos. Como a quantidade de peixe era muito grande, houve uma demanda de oxigênio muito grande e o oxigênio dissolvido na água começou a cair. E os peixes não vinham à superfície da água buscar uma água mais oxigenada. E com isso, alguns vieram a morrer. Entendi. Então, o que nós fizemos imediatamente quando foi percebido esse problema? Nós fomos até lá, abrimos a barragem novamente, já que o rio já tinha baixado bastante, e essa água retornou para o rio e com ela os peixes. Entendi. Porque aí surge aquela dúvida, né? Para quem não conhece, não tem uma pesquisa revelando isso. Ah, está morrendo por causa da água. Então, na verdade, é falta de oxigênio ali por conta desse represamento. É, exatamente porque nós já temos a certeza que não há uma toxicidade aguda. Ou seja, se você jogar o peixe na água com essa quantidade de rejeito que nós temos aqui, no Rio Doce e em Ares, o peixe não vai morrer imediatamente. Então, e nós constatamos através de medição, levamos lá um aparelho que mede o oxigênio dissolvido e nós percebemos que estava 0,37. Entendi. Ou seja, praticamente zero de oxigênio. Pois é, em relação à Lagoa Nova, também há orientação de que não se pesque lá por enquanto, é isso? Não, a Lagoa Nova não há nenhuma restrição até o momento. Nós, a partir do momento que ela começou a receber a água do Rio Doce, porque também houve o rompimento da primeira barragem e da segunda barragem ela passou por cima da barragem. De concreto. De concreto. E nós conseguimos, então, depois de algum esforço, vedar ali, fazer uma nova barragem, impermeabilizando e não deixando a água passar. Então, houve o aporte de uma quantidade de água com três materiais. Com o material da própria barragem, com o material oriundo do rio, normalmente, quando a cheia o rio fica com bastante turbidez. E um terceiro, uma terceira parcela de rejeito que já se encontra no rio. Mas, em comparação com as demais, uma concentração bem pequena. Então, nós começamos a fazer já, fizemos as coletas de água, fizemos um gradiente de, medindo a turbidez. E percebemos que a turbidez é bem reduzida pela quantidade de água que existe dentro da Lagoa e pela pequena quantidade que entrou. Ou seja, não há risco praticamente nenhum com relação a isso. Preliminarmente, nós estamos dizendo que não. Então, a pesca está liberada. Não foi interditado em nenhum aspecto. Com relação ao nosso litoral, houve alguma alteração? A Secretaria percebeu alguma mudança no movimento ou não dessa pluma no mar, a partir dessa enchente agora do Rio Doce? Não. Continuamos ainda com a predominância do vento nordeste, jogando essa pluma para o sul. E com a chegada desse grande volume de água no Rio Doce, foi aberto a Barra, a Boca Sul, de regência. Algo que já era requerido pelos pescadores, que é a parte que dá para se navegar, ter acesso ao mar. E esse grande volume do Rio Doce levou essa massa para o leste, mar adentro. Mais para o centro mesmo do que para as laterais. Mar adentro do que para o sul e o norte. Hoje eu vi uma informação, pode parecer até absurda, mas enfim, alguém dizendo que essa pluma pode, ou resíduos desse material, pode chegar ao Caribe. É algo assim, extremamente descartado? Ou na sua opinião, é possível que isso possa acontecer? Olha, hoje eu realmente, diante de todos os fatos acontecidos, eu acho que nada mais é impossível. Não se pode subestimar, né? Nada. Então, eu realmente não tenho o que dizer sem ter dados concretos, porque seria apenas uma suposição e eu não tenho conhecimento. Mas se tratando de natureza... Eu só digo que hoje eu acredito em tudo. Tudo pode acontecer. Tá joia. Com relação às praias e regiões, a povoação continuam, claro, interditadas para banho e mais outras praias, ainda não há previsão disso, né? Não. Essa possibilidade. Somente as três, pela proximidade com a fossa e pela velocidade com que há ali uma dinâmica e pode levar essa pluma até a praia. As demais ainda permanecem com água boa para banho, a vulnerabilidade está liberada. Que bom. Quero agradecer muito aqui as explicações do biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, chefe da Educação Ambiental, Luciano Cabral. Obrigado pela presença, viu, Luciano? Obrigado a vocês. É bom sempre ouvir essas explicações para a gente entender um pouco mais o contexto dessa tragédia, que ainda, e deve apresentar ainda impactos durante muito tempo, né? A gente vai demorar a se livrar desse problema. Minha gente, esta edição do CINOTÍCIAS está terminando. Você pode deixar a sua sugestão para o nosso telejornal no e-mail, pautalinhares, arroba, redescim.com. Nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone da nossa redação é o que aparece aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. CINOTÍCIAS, Linhares se vê aqui. CINOTÍCIAS, Linhares se vê aqui.